E aí pessoal, tudo certinho? Então, vou até colocar um café aqui pra conversar com vocês, porque hoje o assunto é sério. Então galera, hoje eu vim falar sobre a comunidade e os mestres da internet 2.0, isso mesmo. Bom, tem algumas novidades aí muito boas, tá? Pra quem é assinante da comunidade, pra quem assinou a versão lançamento, beleza? E é por isso que eu sumi aqui do canal, vocês podem ver aí que tá um tempo sem postar vídeo aqui no canal, né? Acho que vocês pensaram, pô, o cara ficou milionário e parou de postar vídeo e tal, olha só. Não galera, estava simplesmente modificando a comunidade pra deixar ela muito mais leve, muito mais segura, muito mais bonita também. E automática. A renovação é o seguinte, quem assinou a comunidade 1.0 vai ganhar um mês bônus aí, pode ficar tranquilo. Ah, Daniel, mas eu entrei no dia 24. Não tem problema, vai ganhar um mês bônus. Todo mundo que entrou na versão 1.0 vai ser estendida mais um mês aí sem pagar nada, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque simplesmente, como eu e outro amigo meu que a gente fez a comunidade, então a gente foi lá pegando uns pluguinhos ali, fazendo um negocinho aqui, fazendo a gambiarra ali e tal, e pagando de programador, né? E aí ficou meio que assim, tudo na gambiarra. Então ficou meio que travando muito, algumas coisas não estavam funcionando. O pessoal fazia o pagamento, não recebia o e-mail, né? Ficava reclamando, o suporte não estava funcionando, isso aqui e tal. Cara, foi uma bosta, foi uma merda. Recorrer realmente, eu tenho muita culpa, mas vocês também têm culpa pra caramba, tá? Vou culpar um pouquinho de vocês também, porque vocês ficaram o tempo todo, não, não é? Lança logo, lança logo, lança logo, lança logo. E eu fui lá e aceitei lá, ouvi vocês, acabei lançando a comunidade lá nas coxas, e ficou aquele negócio tudo cagado. Só que, graças a Deus, o que acontece? Uma pessoa que entrou na comunidade, o cara é sinistro, parceiro. O cara é sinistro, o cara entende muito mesmo. E aí, foi ele que atualizou a comunidade, tá? É o Alexandre, ele tem uma empresa onde monta sites, monta vários projetos online aí pra vocês. Se vocês quiserem, cara, um blog, uma plataforma, um fórum, enfim, o que vocês quiserem ir pra site, pode chamar ele que o cara é bom, mano. O cara é bom mesmo, tá? Tanto que vocês vão ver lá dentro da comunidade como que ficou a comunidade, beleza? Bom, e o que mudou na comunidade? Cara, layout mais moderno, mais bonito, o site ficou mais leve, o site tá mais automático, tá mais fácil de usar, tá mais seguro também, suporte também muito mais rápido. Vai ter avisos com pop-up, por exemplo, assim, ah, esse mês não vamos falar de... Por exemplo, ah, esse mês não vamos falar de Facebook, vamos falar só de blog. Aí vai ter um avisozinho falando. Aí vocês vão ficar ciente que aquele mês não vão falar de Facebook. apenas de blog, entendeu? Outra coisa também, assim que for lançada novas aulas, não preciso ficar falando com você, galera, saiu nova aula, não. Vocês vão ser notificados via e-mail e também via push. Vocês sabem o que é push, né? Push notification. Vocês podem assinar tanto com o celular, tanto com o computador. Mas também vai ser enviado via e-mail pra vocês sabendo que, cara, saiu 3 novas aulas, 4 novas aulas e assim vai, beleza? Então foi por isso que a comunidade estava travando, muita gente não estava conseguindo assistir as aulas e por isso também tinha poucas aulas, porque eu vi que estava ruim e falei, cara, aqui está ruim, não está bom, não está legal. Aí eu achei, falei com o Capô, vamos lá, vamos deixar isso aqui mais bonito. E, galera, quem entra agora já vai ver lá assunto sobre blog, tá? Já tem assunto sobre blog também. Macetes para aprovar conta no AdSense. Entra lá, meu parceiro, e aproveita. Estou até com ciúme porque tem um macete lá que só eu fazia no mundo. E eu revelei, então vai lá, aproveita. Outra coisa, pessoal, é apenas o começo da comunidade, cara. Calma, vai ter tanta coisa ali que aquilo ali vai ficar, meu amigo. Vocês não têm noção do que aquilo ali vai se transformar, tá? E, cara, agora o nosso grupo que a gente tinha no Telegram não vai ser mais no Telegram, vai ser no Discord, beleza? Então, todo mundo que está no Telegram, cara, entra lá na comunidade, clica no link para poder participar do grupo do Discord, beleza? O grupo do Telegram vai ser encerrado porque aquilo ali ficou uma bagunça do caramba, ok? Então é isso aí, galera. Comunidade 2.0, voltando com tudo.